Galera, eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim da Nerd Explosion E eu tô apaixonada porque são muitos moletons Esse moletom lindo da Toga E cara, ele tem escritos do lado E adivinha? Minha cor favorita, né? Amarelo E ele é super, super quentinho Inclusive, eu já até usei Mais um do Saturo Goji Cara, olha que lindo Meu Deus, eu tô completamente apaixonada Temos um da Mikasa, lindo e maravilhoso É todo preto, lindo demais E super quentinho também Próximo moletom é esse aqui Rosa, lindo e maravilhoso De Toque Revengers Meu Deus, ele é muito lindo Também quentinho Com as escritas E super estiloso E por último, esse aqui branco de Demon Slayer Que é assim na frente E assim atrás